Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim, viu? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E como vocês podem ver, eu já estou aqui a caráter com a minha blusa vermelha, com o meu gorrinho do Papai Noel. Porque hoje vai ser um vídeo de transformação, decorando a casa pro Natal. Gente, como eu falei pra vocês, no dia que eu gravei meu acervo de Natal, o ano passou voando. Nós já estamos chegando no Natal, já estamos aí pro finalzinho de novembro, né? Então, já vou fazer minha decoração aqui. E quero pedir pra você, que ainda não for inscrito, já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E esse vídeo é uma collab com duas amigas minhas aqui do YouTube, a Vânia lá do Lar Mãe de Três. Que eu tô sempre falando dela aqui, gente, porque eu amo os vídeos da Vânia, eu adoro acompanhar a rotina dela. Vou deixar passando imagens aqui do lado, tá? Do canal da Vânia. Ela grava vídeo aí de rotina doméstica, limpeza, transformação na cozinha, né? Mudança, ela tá sempre transformando, mudando. A cozinha dela, gente, tá linda, né? Tudo clarinho, assim, tá maravilhosa. Eu tô apaixonada naquela cozinha, né? E ela compartilha também vídeos de comprinhas. É um canal completo, gente. Então, assim, se você ainda não conhece, vai lá conhecer a Vânia, tá? Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. E assim que terminar esse vídeo, vocês vão lá conferir que ela também tá postando um vídeo aí, fazendo uma decoração de Natal na casa dela. E outra lindona que eu quero indicar pra vocês é a Carolina Gouveia. Gente, se você ainda não conhece esse canal, vou deixar passando imagens aqui do lado. Corre lá pra conferir. É uma dona de casa também, que posta vídeos de rotina doméstica, faxina. E ela também vai fazer um vídeo bem legal hoje, tá? Então, assim que terminar o vídeo, vocês conferem lá o vídeo da Vânia e conferem o vídeo da Carolina, que ela também tá fazendo lá um vídeo de decoração de Natal, tá? E aí, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal da Carolina, deixar lá uma hashtag, vim pelo canal da Tati, tá? E assistirem os demais vídeos também, porque ela precisa aí de mil inscritos e quatro mil horas assistidas pra poder monetizar o canal aqui do YouTube. Então, peço a ajuda de vocês, porque a gente sabe que quando a pessoa tá no comecinho, é difícil crescer, né? Mas com Deus na frente, gente, tudo dá certo, né? E eu tenho certeza que vocês vão me dar essa forcinha aí, indo lá no canal da Carolina, pra vocês conhecerem e prestigiar o trabalho dela. Bom, mas chega de papo. Vamos logo pra esse vídeo, né? Que eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês aí minha decoração de Natal. Gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu não vou ficar mostrando passo a passo, tirando as coisas que estão agora, né? E colocando as do Natal. Então, eu vou fazer o seguinte. Só na cozinha que eu vou mostrar esse passo a passo. E nos outros cômodos da casa, eu já vou mostrar o antes e o depois. E aí, no depois, eu mostro os detalhes pra vocês, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo, muito cansativo, né? Tem meninas que eu sei aí que não gostam, né? Já gostam que vai mais direto ao ponto, tá bom? Então, eu vou fazer dessa forma. Espero que vocês gostem. E quero dar as boas-vindas a todo mundo que tá chegando aqui pela Vânia e pela Carolina. Sejam muito bem-vindos, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. E não se esquece, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você puder também, já deixa o like pra mim bem no comecinho do vídeo, que é pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Mas já falei demais, né? Então, chega e agora, vamos lá pro vídeo. E deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui o quarto, tá? Gente, tá um calor aqui hoje, um sol de rachar. Mas então, tá desse jeitinho aqui, ó, né? Eu vou decorar aqui, vou trocar essa escobre-leito, as almofadas ali, já vou pôr as do Natal, gente. Mas eu não vou ficar mostrando, fazendo com uma aposta. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, vou só mostrar aqui, ó, o antes e o depois, tá? Então, daqui a pouquinho já volto aí com a decoração do Natal. Finalizei a decoração aqui do quarto, gente, e eu tô apaixonada, tá? Olha que lindo, gente. Aqui a tarde bate um sol. Olha isso aqui. Tá um calor aqui, vocês não têm noção, tá? Tá muito quente, um sol de rachar. Olha lá fora. O céu tá lindo, né? Mas vamos voltar aqui pro foco, que é a decoração do Natal. Então, gente, olha só. Troquei aqui, vocês viram que tava aquele cobre-leito rosa. Coloquei esse verdinho, gente, que eu acho lindo. Ele é dupla face, de um lado ele é assim, floridinho, e do outro lado é listradinho, né? Então, optei por deixar esse lado listradinho mais à mostra. Mantive aqui aquele lençol, desculpa o barulho, pessoal que toda hora passa carro, moto, caminhão, enfim, né? Da rua. Mas vamos continuar. Deixei aqui, ó, o mesmo lençol no grid, tá? E coloquei ali as capas de almofada. Essa do bonequinho de neve, né? Coloquei um coraçãozinho vermelho. O Papai Noel, aquela branquinha lá, ó, que é linda. E essa aqui também, paz, saúde, prosperidade, amor, boas festas. E aqui também mantive essa fronha, né? Essa capa de travesseiro aí, pra combinar com o lençol. E troquei a rosinha por essa daqui, no verde estampadinho, que é o conjuntinho aqui da colcha. E aí, coloquei esse tapetinho, né? Do Natal. Achei que ficou bem lindo, ó. Olha que legal. E do lado de cá, como eu não tinha outro tapetinho pra pôr aqui, deixei esse mesmo, branquinho, né? Ali não coloquei nada. Só aqui que eu coloquei esse Papai Noelzinho desejando aqui Feliz Natal. A toquinha ali na televisão, né? E a casinha aqui do Papai Noel. Aqui, pessoal, tem aquele presépio, que eu ainda não sei onde eu vou colocar, porque ele é bem delicadinho, né? Então, deixei ele aqui por enquanto, depois eu vou ver onde que eu coloco. Mas, ficou assim, ó, a decoração do Natal. Espero que vocês tenham gostado, porque, olha, eu amei, tá? Tudo simples com o que eu tinha aqui, mas eu tô apaixonada. Ah, e eu tava esquecendo de mostrar pra vocês que eu coloquei aqui na porta aqui, ó, do quarto, né? Ó, tô aqui no quarto. Coloquei esse enfeitinho de porta, né? Como eu não tenho como eu colocá-lo na porta da sala... Então, porque lá já tem um enfeite lá... Então, eu resolvi pôr aqui mesmo, ó. Achei que ficou legal. E deixa eu mostrar como é que tá a sala pra vocês, tá? Então, eu vou trocar ali, ó. Tirei aquela plantinha, né? Pra tá regando, dar um banho nela. Pra tirar a poeirinha das folhas, né? E vou tá trocando aqui essa manta rosa pela vermelha. Então, já vai ficar bem diferente aqui, pessoal. Vou mostrar aí tudo pra vocês, tá? E aí E aí Música Finalizei aqui a decoração da sala, gente, meu Deus, como eu amo Natal, olha que lindo que ficou, aí na escadinha aqui coloquei a mantinha vermelha, né, ó, os enfeitinhos que minha irmã me deu, já tô usando aqui, né, olha que lindo, gente, coloquei aquela arvorezinha ali, que na verdade ela é de pendurar, né, mas eu resolvi pôr ela ali atrás do Papai Noel, ficou meio desproporcional, né, que o Papai Noel tá maior que a árvore, mas eu gostei mesmo assim, ó, então pus esse Papai Noel aqui, ó, em cima da mesinha lateral, e fiz esses arranjos aí com a rapinha, com a árvore dourada, com o trenó, e aqui coloquei a caneca de Natal, né, que eu falei pra vocês que a amiga minha me deu, o cofrinho, ó, do Mickey e da Minnie do Natal, e aqui ficou essa latinha, que eu acho a coisa mais linda também, olha que charme que ficou, ficou desse jeitinho, então, esse cantinho aqui da casa, vocês gostaram? Ah, e as almofadas, né, gente, olha, maravilhosas, né? Deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam da minha decoração, ficou simples, mas eu gostei, tá? Espero que vocês tenham gostado também. E do outro lado ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês, coloquei o gorrinho na televisão, né, que eu acho que dá um charme, ó, aí aqui coloquei esse enfeitinho aqui, ó, e as almofadas ali, a almofada, né, que aquela outra já estava, coloquei essa daqui aqui, vocês gostaram? E agora, chegou a vez da cozinha, ó, tá desse jeitinho aqui, então, bora lá pra transformação na cozinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ficou assim nossa decoração do Natal, pessoal, olha que coisa mais linda. Eu tô assim apaixonada, tá? Coloquei ali os paninhos do Mickey, mas até o Natal depois vou trocar, vou colocar o da Hello Kitty, mas olha que coisa mais linda que ficou, gente. E vou virar aqui, ó, fiz uma mesinha, deixa eu mostrar do outro lado pra vocês. Olha, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou linda aquela dobradura de guardanapo que eu ensinei pra vocês, aí coloquei ali, ó, o sininho, tô usando aqui a xícara verde, o suplá de melancia que eu falei pra vocês, né, que dava pra usar também. E aí coloquei as pinhas aqui, aquele enfeitinho, gente, olha só, ficou uma mesa bem simples. Coloquei esse cestinho aqui, eu não tenho pão pra colocar, mas coloquei só pra mostrar pra vocês também que fica lindo, né, ó, um bolinho. Gente, cebola, tá um perfume aqui de limão, vocês não têm noção, não fui eu que fiz, comprei pronto. Já é o segundo que eu compro, porque, gente, eu comprei uma semana passada, tava maravilhoso, falei, vou comprar de novo. Olha só que linda que ficou essa mesinha, bem simples, né, foi aquilo que eu falei, gente, ó, o que que eu tenho aqui de Natal? Só as pinhas, esse enfeitinho e o cestinho, mas, ó, deu pra fazer uma mesa bem bonitinha. Só esse guardanapo aqui, ó, já deu todo um charme, né? Olha que graça. E aqui, coloquei a arvorezinha de Natal ali e coloquei os paninhos, então, vamos mostrar pra vocês. Olha que coisinha mais fofa, gente, que ficou. Aqui, coloquei a outra arvorezinha de Natal, coloquei essa caneca aqui do Natal, depois eu vou ver se eu arranjo umas florzinhas pra pôr aqui em cima, sabe? Acho que vai ficar bem bonito, fazer tipo um arranjinho, né? Olha só o paninho de prato, olha que graça, gente. O tapetinho, aí aqui na pia coloquei o Papai Noel ali de saleiro e pimenteiro. Preciso comprar guardanapo pra colocar ali, ó. E aqui tá o Mickey. Nesse paninho branquinho também tá coisa mais linda, olha, gente. E esse outro que é o Mickey ali com a árvore de Natal. Fala pra mim se não ficou linda essa cozinha. Eu tô, assim, apaixonada, gente. Eu amo Natal. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Nossa, eu tô apaixonada por essa decoração do Natal. Vou, com certeza, ainda fazer algumas pequenas modificações, né? Porque nós estamos agora ainda no final de novembro, então tem praticamente o mês de dezembro todo aí. E eu sempre acabo mudando alguma coisa. O que eu for mudando eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Não esqueci, pessoal, dos vídeos de receitinhas, tá? É porque tá muito corrido e eu não tô conseguindo gravar. Mas eu vou tentar essa semana, assim, gravar pelo menos aí umas duas ou três receitas pra tá soltando pra vocês já na outra semana, né? Pra dar tempo aí de quem quiser se inspirar, comprar os ingredientes e fazer ainda pro Natal, né? Que a gente sabe que voa, né? Chega dezembro, assim, a gente tem tanta coisa pra fazer, o tempo voa, tá bom? Mas não se esqueçam de que assim que terminar esse vídeo aqui, vocês vão lá no canal da Vânia e no canal da Carolina pra vocês conferirem o vídeo delas. Vou deixar o link do canal delas, né? Aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês irem lá conferir. E não esquece de deixar uma hashtag vir pelo canal da Tati, tá bom? Bom, pessoal, deixa pra mim aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da decoração de Natal. Se tem alguma coisa que vocês mudariam, pode dar sugestões aí, né? Que eu vou ler os comentários, tá bom? Vou ficar bem feliz se vocês puderem me ajudar com isso. Então, muito obrigada por assistir até o final. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau! E até o próximo vídeo!